Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que vocês estejam todos bem. Olha isso, gente. Olha que belezura da natureza. Que obra de Deus, criação de Deus isso aqui, não é? Para encantar os nossos olhos, para encher os nossos olhos. Esse aqui, pessoal, é o Dendróbio Pierhardi. Ele tem alguns outros sinônimos. Eu até anotei o nome deles, alguns sinônimos que tem essa belezura aqui, para falar para vocês. Dendróbio Pierhardi, Dendróbio Afilum, Dendróbio Cuculatum, Oxífolo e Madrani... Ai, gente, esse nome eu não estou dando conta de falar, não. Madrazeine, isso. Então, esses são alguns nomes, são alguns sinônimos que se dá essa belezura aqui, a este Dendróbio. Tem outros lá também, que eu não quis copiar todos, porque tem outros nomes, são vários. Mas, quando eu ganhei, ele veio como Pierhardi, a identificação dele. É uma coisa linda, gente. É um Dendróbio muito bonito, tá? Muito lindo, muito delicado, aí você que tem. Eu só não consegui sentir perfume. Eu não sei. Eu não sinto perfume dele. O cultivo dele é super simples, é super fácil. Uma amiga me perguntou como fazer mudas. Olha, eu vou te mostrar. Quando eu ganhei, quando eu ganhei esse aqui, ó, eu ganhei um pseudobubo. Aqui, ó, eu ganhei. Dá até pra você ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que sequinho. Tá vendo? Tá bem sequinho? Isso aqui foi um pseudobubo que eu ganhei. Já tem tempo, tá? Eu ganhei esse pseudobubozinho aqui, ó. Aí, o que que eu fiz? Coloquei esfagno, coloquei esfagno aqui nessa placa de peroba e amarrei o pseudobububo aqui. E ele saiu duas brotações. Saiu brotação aqui e saiu brotação aqui. Da mesma forma, esse outro aqui. Quer ver? Esse aqui também, quando eu ganhei, olha, esse aqui já não dá mais pra ver o pseudobububo. Que foi também apenas um pseudobububo desse aqui que eu ganhei, ó. Porque as brotações saem desses nozinhos aqui, ó. Deixa eu pegar um pra ficar fácil mostrar. Olha aqui, ó. Cada nozinho desse aqui, é onde vai sair a geminha de brotação. O lugarzinho aqui, ó, onde sai a flor. Vendo aqui? O lugarzinho onde sai a flor. É aqui que vai sair as brotações. Você pode pegar tanto ele inteirinho assim. E colocar numa madeira. Ou colocar também sobre areia úmida também. Eu já vi gente fazer assim. E dá certo. Tá? Você pode enfiar aí no vaso. Aonde o seu estiver plantado também. Só você prender. Tá? Você tem que prender o pseudobububo. Ele tem que ficar firme. Ele tem que ficar preso. Pra poder vir brotação. Quando vier brotação. As raizinhas ter onde fixar. As raizinhas não ficar dançando. Tá bom? Então, os dendróbios. Eles gostam de uma boa luminosidade. Pra florescer bem. Eles precisam de luminosidade. Tá, gente? Então, olha aqui. Eles estão aqui, ó. Tem até um anósimo perdido aqui, ó. No meio deles. Eles estão aqui, ó. Olha o sol. Embaixo do pé de goiaba. Tá vendo? Tá pegando esse sol. Todinho. Esse sol da manhã. Eles pegam. Então, é assim que a gente faz. As mudas. Tá bom? Você pode colocar tanto sobre a areia. Sobre o substrato. Pode pegar já e amarrar. Igual eu fiz com esse aqui. Que ele brota. Tá bom? Você coloca um pouquinho de esfagno aqui no fundo. E ele brota. Então, os meus estão sendo cultivados assim, ó. Tudo em madeira. Esse aqui. Ele tá num tronquinho de piqui. Esse aqui é piqui, ó. Essa madeira aqui. Tá vendo? Já esse outro aqui. Esse anosmo aqui. Ele tá numa madeira ali. Que eu trouxe da roça. Eu não sei que madeira é essa. Eu não sei se é aroeira. Eu não sei. Eu sei que tá todo enraizado aqui, ó. Tá vendo? Até grudou aqui na telinha aqui. Que eu coloquei. E esse aqui tá na casca de peroba. Todo enraizadinho também. Esse aqui, como ele é mais novo. Tem pouco tempo. Ele tá menor. E esse aqui, como já tem tempo. Já que eu adquiri. Ele tá desse tamanho aqui, olha. Então, o cultivo para os dendróbios. É um cultivo. Esses aqui, né? O Pierre Hardy aqui. É um cultivo simples. É um cultivo fácil. Não tem muito segredo. Ah, vai bem também em vasos. Se você quiser cultivar em vaso. Vai super bem também. Basta que você coloque um substrato. Que não vai ficar encharcado. Um substrato com uma boa drenagem. Que ele também vai bem. Basta você oferecer uma boa luminosidade também. Tá? Se você quiser ter uma floração legal. Uma floração abundante aí. Precisa de luminosidade. Se você deixar suas plantas na sombra. Você corre o risco de não ter floração. Ou pouca floração. Não tem uma floração assim. Uma floração linda. Exuberante assim, olha. Tá bom? Então, cultive aí os seus dendróbios. Coloca eles numa boa luminosidade. Que você terá sim. Flores lindas, lindas. Coisas lindas de se encantar os olhos da gente. Tá vendo o tamanho? Coisa mais linda. A adubação para essas plantas eu adubo de 15 em 15 dias. Rego todos os dias. Rego todos os dias. Por quê? Porque eles estão em madeira. Olha. Eles estão em madeira. Então, eu rego todos os dias. Tá? Se tivesse em vaso. Não tinha necessidade de eu regar todos os dias. Mas como eles estão em madeira. Eu preciso de regar todos os dias. Então, a adubação é de 15 em 15 dias. Rego todos os dias. Uma boa luminosidade. E seus dendróbios aí vão super bem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de ver essa belezura aqui. Essa coisa linda. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa belezura aqui. Se você já é inscrito no canal, eu te agradeço de coração. Muito obrigada por estar aqui. Se você ainda não é inscrito, eu te convido agora. Venha aqui. Venha se inscrever. Venha conhecer o nosso conteúdo. Venha conhecer o nosso canal que cresce um pouquinho a cada dia. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo, pessoal.